Mas tá bom, vamos lá, vamos lá Isso aí, pô, tocando Boa, Jonathan, isso, isso Demonstrou raça, pô Recuperou a bola e chutou pro gol Boa, Felipe Chuta, chuta Isso Boa, Jonathan, chuta Chuta, moleque Olha o jogo, Felipe Boa, Anapaldo Foi nada De novo, de novo Vamos lá Vamos lá que bateu o desânimo, hein Vai, Jonathan, pô, cadê a raça, moleque Porra, Danilo Olha, Alex Olha, olha, olha a raça amarela aí, mano A sapatilha, igual Ando olhando, até em turismo Ele chutou a vida, não bota mal, não, olha Boa, boa Boa, Felipe Boa, Felipe Boa, Júnior Isso, moleque Danilo Tá na barreira, Danilo Vamos levantar a cabeça O juiz ia apitar e desistiu Boa, vem, vem, vem Boa, boa, Igor Parou aqui, Júnior Bora, Júnior Bora Ah, Felipe Saiu por quê? Carimba, Felipe Porra, pro gol, cara Tô indignado, tô indignado, cara Boa, Felipe Boa, Júnior Deixa eu bater não, Júnior Deixa eu bater não, Júnior Ô, Júnior Deixa eu bater não, Júnior Calma, calma Calma, calma Tá parado o jogo Vai, vamos ver Atrapalhando a visão do goleiro, juiz Vai, turma, turma Ô, juiz Tá atrapalhando a visão do goleiro, juiz Porra Tá porrada na barreira Nossa Ô, Marco Tá errada o jogo, caralho Calma, Carlinho Calma, Carlinho Calma, Carlinho Calma, Carlinho Gente, o time já tá cansado Vocês não perceberam isso, não? Ô, Alex, ô, Alex O time todo já tá cansado, Alex O time todo já tá cansado Todo mundo aí, cara Carlinho já tá pedindo substituição Mano, muito desorganizado Ele não dá nada não, pô Ele não dá nada não De 10 da Kevin É, moleque Porra, até que fim, hein Porra, porra Porra, quem tu acha que treina A semana toda Fechando o pará É, moleque É, moleque É, moleque Calma 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 Júnior Júnior Vai com ela, Júnior Vai, Nilson Caralho 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 Coop Caralho 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 Olha aí Excellent Caralho Caralho Olha o Weber ali, é sozinho Retira o que eu disse Caraca, que chute bonito Você tá bebendo? Calma, calma Calma, velho Vai, vai, vai Vai, pieta O pé alto, cara Rapaz, aqui, meu filho Porra, juiz, caralho Porra, tá porra Porra, porra, tem bola, juiz, caralho Porra Porra, pra quem vai dar falta, mano? Foi estourada Ah, tá, tá de sacanagem Agora tem o meu porra Só dá pra ele, caralho Matheus Vai, 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 vai Nossa, o Weber, calma Ah, o Weber, a cara do Weber Calma, calma, já Calma, velho Calma, velho Calma, olha o cartão Calma Calma, velho Calma, velho Nós não temos falta Não tenho jeito do braço no caralho Olha o jogo, olha o jogo, cara Calma, velho Calma, velho Calma, velho Calma, velho Calma, velho Calma, velho Bateu, bateu, bateu Aí, aí não Ah, pelo amor de Deus Que que é isso, pô? Que que é isso, pô? Vai mesmo, velho Ladrão, ladrão, ladrão Ô, juiz 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 Tem que substituir Ô, juiz Ô, juiz Ô, juiz Mateu Ô, juiz Ô, juiz Ô, juiz Mateu Ô, juiz Ô, juiz Substituir Ô, juiz Valeu Ô, juiz Valeu Ô, juiz 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 Ô, juiz